Bomboa! Senta gostosa, deixa geral contente Já paguei um Guaravita Mas se tu sentar de novo Te pago um cachorro quente Senta gostosa, deixa geral contente Já paguei um Guaravita Mas se tu sentar de novo Te pago um cachorro quente Daça a saída do baile Pediu pra pagar um lanche Novinha safadinha Se tu tiver com fome Vai ter que sentar pro bonde Senta gostosa, deixa geral contente Já paguei um Guaravita Mas se tu sentar de novo Te pago um cachorro quente Senta louvado, JL Pra ficar na tua mente Aqui no baile funk Tu vai deixar geral contente Se sentar pro nosso punk Te pago, te pago, te pago, te pago Te pago um cachorro quente Senta gostosa, deixa geral contente Já paguei um Guaravita Mas se tu sentar de novo Te pago um cachorro quente Senta gostosa, deixa geral contente Já paguei um Guaravita Mas se tu sentar de novo Te pago um cachorro quente Senta gostosa, deixa geral contente Já paguei um Guaravita Mas se tu sentar de novo Te pago um cachorro quente Daça a saída do baile Pediu pra pagar um lanche Novinha safadinha Se tu tiver com fome Vai ter que sentar pro bonde Senta gostosa, deixa geral contente Já paguei um Guaravita Mas se tu sentar de novo Te pago um cachorro quente Esse é o novado, JL Pra ficar na tua mente Senta gostosa, deixa geral contente Já paguei um caverno Já paguei um chorbon pouco Se tu sentar de novo Te pago a sua mente Ou Bra caseita E aí